Patricinha malvada, safada Adora uma louca, de quebrada Quando no QG encosta já fica pelada Toma de frente e de costas Foi de Nike ou de Lacoste e o cabelinho lourinho Profissão periguele na frequência do radinho Profissão periguele, vem Me bota de quatro, bota, bota gostosinho Me bota de quatro, vem tocando tudo em mim Profissão perigo, na frequência do radinho Ele é perigoso, tá na frequência do radinho Me bota de quatro, bota, bota gostosinho Mas quando eu passo ela mexe comigo Quando eu passo ela olha pro lado É certo o que elas querem Os cara quer tudo errado Bigode veneno, cabelo platinado A cara do encado A cara do encado Bigode veneno, cabelo platinado A cara do encado Bigode veneno, cabelo platinado A cara do encado Bigode veneno, cabelo platinado A cara de tralha na cintura A Glocada que quando eu passo no baile A ti santo dessa safada que desce Rebora, jogando na cara Ela só quer os envolvidos, os trinta e três A quebrada ela desce Rebora, vai joga, na cara Ela que é o DJ Deus que tá no porte da Glocada Vai desce, repora, jogando na cara Ela que é o menor PH que é o frente da quebrada Começa a respeitar o recente da porra toda A cara do encado Ele é meu, DJ Deus Quando nunca deixe costa já fica pelada Turma de roupa, de frente de costa, sua mal criada Quando eu pegar as ceganas no YouTube fudeu